Daqui a pouquinho o São Paulo entra em campo para mais um compromisso no estádio Cícero Pompeu de Toledo, famoso Morumbi, onde a equipe enfrenta a Inter de Limeira. Mais um jogo importante pelo Campeonato Paulista, o nosso querido São Paulo, que mantém a liderança do seu grupo no Paulistão e busca mais uma vitória para ter uma das melhores campanhas e depois na fase de quartas de final e semifinal poder ter mandos de jogo aí nessa maior centra. É isso aí, mantendo o foco e jogando em casa tem que vencer. Com certeza. Bom, o São Paulo lidera com 14 pontos, o Agua Santa jogou hoje à tarde com o Bragantino, surpreendeu o Barça Bruta, venceu por 1 a 0 e desta feita o Botafogo e o Bragantino estão no grupo 1 com 14 pontos na liderança, a Inter é a terceira com 10 e o Santos está em 9 pontos. Depois o São Paulo lidera o seu grupo com 14 pontos e o Agua Santa também com 14 pontos, então o São Paulo com essa vitória hoje, vencendo a Inter de Limeira, pode ir a 17 pontos e se manter isolado na liderança do Campeonato Paulista.